As imagens contidas nesta matéria pertencem a salvagioli.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Corsair 2 GT 1.4L carburação dupla com câmbio 4 marchas, na cor preto bali e prata régio Veículo com apenas 30 mil quilômetros originais, interior em estado zero Pintura toda original, pneus Grand Prix S70 A versão esportiva Corsair 2 GT 1978 da nossa matéria é um carro de colecionador Não está disponível para venda Ele se tornou o carro nacional entre os médios e compactos mais caro do Brasil Ao lado do Passat TS durante a década de 70 Ainda vivíamos a era do pró-alco Alguns modelos como o próprio Ford Corsair, Volkswagen Passat e Dodge Polara Já faziam testes com combustível derivado da cana-de-açúcar desde 1976 Mas em 1978 a produção em massa no Brasil ainda eram de motores a gasolina No mesmo ano a Ford trabalhava em toda a família Corsair 2 com o mesmo motor, o Crawfonte 1.4L de 72 cv de 11,5 kgf a 3600 rpm ou rotações por minuto Desde a versão de entrada do Corsair Standard até as versões top de linha O esportivo Corsair 2 GT 1978, a versão esportiva como já citado, tinha um algo a mais, carburação dupla e um motor 1.4L que oferecia um câmbio de 4 marchas com relações um pouco mais longas Mas quem viveu a época entende muito bem o som que o carro causava nas ruas Ao chegar a uma concessionária você ficava impressionado com a beleza da carroceria O bom gosto dos adereços esportivos e a qualidade do acabamento Era difícil não se apaixonar Estabilidade O conjunto do projeto dava ao carro uma boa estabilidade Mas a suspensão muito macia, que por um lado proporcionava muito conforto, deixava o carro instável em curvas de alta Com cinco adultos e porta-malas cheio, a suspensão atingia seu ponto zero facilmente Motor Utilizando um motor Crawfonte 1.4L de 72 cv, aproximadamente 63 cv líquidos a gasolina Era confiável e com um giro bastante estável em baixas e médias rotações Atendendo as expectativas no final da década de 1970 para um modelo de médio porte Câmbio O câmbio manual de 4 velocidades tinha engates precisos e macios Exigia pouca manutenção Mas o barulho do engate da ré tirava um pouco do conforto de um carro com custo tão alto Retomadas e ultrapassagens Com um motor com bom fôlego, que respondia muito bem ao pedal do acelerador, era seguro e confiável Mas com carga máxima de peso, o carro perdia fôlego Então era bom negociar bem as ultrapassagens em estradas de mão dupla Consumo Quanto ao consumo, esse foi um dos pontos fortes da família Corcel Fazendo 8,5 km por litro na cidade com motor 1.4 Ótimos números para um modelo de grande porte Perdão Para um modelo de médio porte A ficha técnica do exemplar da nossa matéria, como já citado É um Ford Corcel GT do ano de 1978 com motor 1.4 A gasolina entregando 72 cavalos brutos, como já citado Aproximadamente 63 cavalos líquidos Com velocidade final real de 146 km por hora Esses são os números oficiais da montadora Mas há quem diga que o carro alcançava a velocidade final real próximo dos 160 km por hora Quanto a aceleração de 0 a 100, fazia em 17,2 segundos Quanto ao consumo, como já citado, 8,5 km por litro na cidade E na estrada impressionantes, 13,9 km por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem omotortudo.com E visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço